O fundo da minha alma às vezes pede um canto O fundo da minha alma às vezes quer cantar É uma voz profunda que não sai do peito, fica a atormentar E não tiro da cabeça, me percorre o corpo a me angustiar É quando eu vou para a janela em busca da paisagem Um bonito pôr do sol, aquele fim de tarde Tento não pensar em nada, limpar a cabeça, não ter emoção Mas a paisagem é linda e tão brasileira Não sei pra onde olhar, só penso em cantar Solta a minha emoção, é bela a natureza E me ponho a cantar Quem canta abre o coração É mais um ser abençoado pela mão de Deus Com lágrimas na voz Tento não pensar em nada, limpar a cabeça, não ter emoção Mas a paisagem é linda e tão brasileira Não sei pra onde olhar, só penso em cantar Não sei pra onde olhar, só penso em cantar Solta a minha emoção, é bela a natureza E me ponho a cantar E me ponho a cantar Quem canta abre o coração É mais um ser abençoado Pela mão de Deus Com lágrimas na voz Com lágrimas na voz Com lágrimas na voz Com lágrimas na voz